A civilização não vai acabar em fogo, vai ser destruída por algum tipo de doença. Aqueles que sobreviveram se tornaram algo totalmente diferente. Canibais. Essas coisas estão fazendo as próprias armas. Estão evoluindo. O acampamento já era. Sem corpos. Só o cheiro de morte e a certeza de um massacre. Você sabe tão bem quanto eu que nossos números estão diminuindo. Estão nos observando. Esse novo tipo é muito mais agressivo. Eles mataram mais de 50 agentes nos últimos 10 dias. Eles vão chegar até você, John. Feche o bunker. Ninguém sai. Boa sorte, soldado. Agora eu tenho uma nova missão. Percorrer por toda a Pacífica. E eliminar cada um deles. Ameaça mutante. Ameaça mutante. Fácil. Hácil. Se inscreva no canal.